Belele Bem bem dado agora já to sabendo ta bem AHAHAHA Com fooooooi A mó E cara que morreu E o nanu e o nanu e o nanu e o nanu E eu gostaria de falar pra essas pessoas ai da Record Vai tamar seu Tava no outro lado da bunga AHAHAHA E gol AHAHAHA A mamá A deira Que eu ganhei no patoma Amor Olá Tudo beleza? Não Gostaria que parti na cara Ou clique em gostei Eu não quero Não aperte em não gostei porque vai não vai divulgar meu vídeo Eu quero Um vídeo meu sonho Do mundo de muitas críticas Queria agrair e Tchau 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 Tchau